E quem tá soltando vai jogando a mãozinha pra cima e bate na palminha, prote na palminha. Bate na palma da mão, na palma da mão, galera do papão, vai jogando a mãozinha e vai batendo na palminha. Querendo Pai Xandu, deu uma vaia no clube do Ramão. Joga a mãozinha pra cima aí Agora tem o Xabé Quem é do clube do Remo Paz Barulho E quem não tem hora Pode chegar em casa Joga a mãozinha pra cima aí Cadê o gritinho das bígis? Bola geninho Bola pra cima garoto Bola pra cima